Meu amor, me responda agora O que foi que aconteceu Qual o motivo de tanto desprezo Ou se você já me esqueceu Que eu não suporto mais Tanta solidão Ou se existe outra Tomando conta de seu coração Que eu não suporto mais Tanta solidão Ou se existe outra Tomando conta de seu coração A nossa casa não tem alegria Porque você não existe nela A minha vida está tão vazia Pois só você que preenche ela Volte amor Que eu não mereço tanto esse castigo Se você ainda me ama Volta correndo e vem morar comigo Volte amor Que eu não mereço tanto esse castigo Se você ainda me ama Volta correndo e vem morar comigo Volte amor Que eu não mereço tanto esse castigo Se você ainda me ama Volta correndo e vem morar comigo Volte amor Que eu não mereço tanto esse castigo Se você ainda me ama Volta correndo e vem morar comigo Volte amor Que eu não mereço tanto esse castigo Eu já escrevi tanta carta Você não me respondeu Me liga e fala pra mim O que foi que aconteceu Minha noite é muito fria Eu não consigo dormir Venha enxugar o meu planto Venha enxugar o meu planto Que eu choro tanto por ti Acorda, atenda, preciso falar com você Me liga, me diga O que não conseguiu me esquecer O planto rola em meu rosto O frio traz emoção E a dor que eu sinto em meu peito Machuca meu coração A distância é muito grande A distância é muito grande A saudade é meu obrigo Um dia você entende O que fizeste comigo Acorda, atenda, preciso falar com você Me liga, me diga Que não conseguiu me esquecer Acorda, atenda, preciso falar com você Me liga, me diga Que não conseguiu me esquecer Eu vou parar de ligar pra você Eu vou parar de insistir neste amor Eu descobri que é melhor viver só Do que viver com quem não dá valor Eu vou parar de sofrer por você Não vale a pena sofrer por ninguém Eu vou parar de sofrer por ninguém Vou encontrar um alguém que me queira Que eu possa mais ser amada também Eu vou parar de sofrer por você Que eu possa mais ser amada também Uma estrada comprida Um caminho sem rumo Perdei todo o meu tempo Com amor vago a voar Um amor de mentira Um amor de mentira Vi que não vale nada Descobri que é melhor viver só Do que viver mal acompanhada Preciso muito ouvir E a sua voz Eu sinto que estou apaixonada E peço por favor liga pra mim Deixe esse teu orgulho de lado Se acaso você pensar em voltar Me liga Me liga que eu estou te esperando Já passei tantas noites sem dormir E se durmo com você Estou sonhando E se durmo com você estou sonhando Me liga que eu estou sonhando Já passei tantas noites sem dormir Faço uma ligação Mas não tem sinal Só fica o recado Eu sei que você errou Eu estou sabendo E tanto te amar não suportei Você errou por não pedir perdão Rejei também porque não perdoei Mas nunca é parte pra voltar atrás E ter uma reconciliação A vida é como planta A vida é como planta sempre morre E o amor sempre é repleto de padião A vida é como planta A vida é como planta sempre morre E o amor sempre é repleto de padião A vida é como planta sempre morre E o amor sempre é repleto de padião Me sinto tão mal Ao amanhecer Acordo sozinha não tenho você Faço uma ligação Mas não tem sinal Só fica o recado Na caixa postal Só fica o recado Na caixa postal